Música Uma roupa bem cortada e com caimento perfeito. É para esse tipo de serviço que existem os alfaiates. A profissão é uma das mais antigas do mundo, mas para continuar tendo demanda, foi preciso fazer algumas adaptações. Esse é o assunto do quadro. Qual é o seu negócio de hoje? É nesta pequena galeria do centro de Goiânia que o seu Carlos resiste ao ofício de alfaiate, termo inglês que existe desde 1297. Na velha mesa, o tecido vai ganhando forma com os objetos de trabalho inseparáveis, que ajudam a costurar uma longa história. São 50 anos de profissão, mas ele lamenta que o ramo de costura personalizada já não é o mesmo. Afinal, a moda é outra. Não é mesmo, seu Carlos? Hoje as pessoas não usam terno mais. A pessoa só usa terno quando é obrigada a usar. Por isso é que mudou tudo isso. É um serviço que não é coisa de grande escala, é coisa particular, individual de cada um. Mas para sobreviver em tempos de crise, só apelando para os buteiros. Calma que vou explicar. Os butes ainda não entendeu? Os consertos, assim apelidados pelos poucos alfaiates. Você vai arrumar a calça, você não gasta material nenhum, às vezes um pouquinho de linha só. Então, é quase que um lucro total daquilo. Já que uma peça igual a um paletó, por exemplo, você tem uma despesa enorme com os aviamentos que você gasta. Para manter o negócio funcionando todos estes anos, seu Carlos conta com uma parceira inseparável, a dona Maria Lúcia. São 48 anos de casamento e 40 como colegas de trabalho, quando ela resolveu se entregar às máquinas de costura. E além da convivência diária, a dona Maria Lúcia e o seu Carlos ficam aqui nesse pequeno espaço trabalhando cerca de oito horas por dia juntos. E ela nos conta o segredo, o porquê de tantos anos do sucesso dessa dupla. Ela procura separar bem as coisas. Empresa familiar não deve misturar com os conflitos de casa. Dessa parte financeira que eu acho que é a que mais traz briga entre os casais, quando há aquela divisão. Às vezes tem dia que eu trabalho até mais do que ele, mas as nossas finanças vai tudo para o bolso dele, porque ele sabe administrar melhor. E para saber como transformar essa tradição em um negócio rentável, eu converso agora com Cássia Corsato, que é analista e gestora do projeto de moda do Sebrae Goiás. Oi Cássia, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde, Líria. Tudo bem? E você? Cássia, como que faz para manter algo assim por tantos anos, uma tradição que é praticamente artesanal, né? Hoje que a gente compra tudo aí em série? Em série. Bom, como a gente vê, a alfaiataria é uma das profissões mais antigas do mundo. Nasceu na Arábia e vem se preservando até hoje, como nós podemos ver na reportagem. Ainda temos aí os alfaiates trabalhando no mercado. Se estão, é porque tem ainda demanda. Então, um bom terno talhado, né? Porque o alfaiate, ele é o homem que talha e cose o vestuário. Essa é a característica dele. E ele não usa o molde pronto. Ele tira a medida, então ele tem que ter várias habilidades. Na verdade, para se manter no mercado hoje, é importantíssimo na profissão de alfaiate são as habilidades, né? As características de precisão para talhar um terno com a medida exata daquele corpo, né? Então, ele tem que ser preciso o paciente, ter destreza. É um trabalho extremamente manual e agregar serviços ao que ele já faz, né? Então, a procura de um terno que talhado à mão tem um valor diferente daquele custo que você compra um terno pronto. Então, hoje, o mínimo de um terno talhado à mão é R$ 1.500,00, o mínimo, né? Ah, mas vale a pena, né? Porque é tão bem feito. Com certeza, com certeza. É o valor que isso tem para quem vai mandar fazer. Então, ser hábil, ter essa destreza, a qualidade do produto e a qualidade do serviço, o atendimento, a forma de tratamento, nesse serviço característico, é o que fideliza o cliente. E muitos alfaiatos se tornam amigos, né? A gente acaba ficando amigo ali daquela pessoa. É tradição mesmo. Então, eu aconselho que, sendo uma questão tão específica, né? A alfaiataria hoje, ela faz parte da moda. Existe um segmento da moda que trabalha com esse tipo de modelagem alfaiataria. E é o aconselho que pode procurar o Sebrae para fazer um curso de atendimento ao cliente, né? Para melhorar as habilidades de modelagem, que a gente também trabalha com isso. E você colocou, Cássia, a questão de agregar outros serviços, né? A gente viu na reportagem, não só fazer o corte da roupa perfeita, mas, de repente, fazer um reparo ali. Isso também ajuda a manter aí no mercado. É, na questão de sustentabilidade de negócio, né? Inserir serviços, reparos, reformas, barra, botão, né? Esse tipo de coisa que hoje tem muito valor também e que é um serviço agregado para poder se manter. Tem que achar outros caminhos, além... Porque o tempo de confecção de um terno também, manual, é um tempo... Um pouco maior, né? Maior. Bem maior. Muito maior do que... Só para confeccionar um paletó, demora em torno de 12 dias. Olha isso. Quando ele é feito manualmente. Então, tem que ter serviços agregados mesmo, né? E esse é o caminho. Então, tem... A qualidade do serviço para manter esse cliente que você falou, que se customize, que só vai lá fazer terno com esse alfaiate ao longo da vida toda, que é o pai, a mãe, a família toda, e agregar serviços. Acaba sendo aquela pessoa da família, né? Acaba passando a ser uma pessoa da família. Sim, sim. Ok, Cássia. Muito obrigada por participar aqui. Nós que agradecemos. O Sebrae agradece, né? Nós estamos aqui à disposição sempre para poder contribuir com a PUC-TV, que nos dá esse espaço. A gente que agradece. Eu conversei agora com a Cássia Corsato. Ela que é analista e gestora do projeto de moda do Sebrae Goiás.